Eu vou responder a pergunta de Elionice, né? É, Elionice, por favor, leia direito, tá certo. Pastor, me responda, existe um anjo do guardião para cada ministério ou um espírito de instituição que reage? Resposta, sim, existe. Cada instituição tem um espírito. E, às vezes, a instituição também tem um anjo. Lembre-se que Israel é uma instituição. É uma nação. E existe um anjo de guarda de Israel. Qual é o nome do anjo de guarda de Israel? É Miguel. Nada mais do que Miguel. Ó, Miguelzão. Então, cada instituição, ela forma um espírito. Com o tempo, ela tem até um vídeo nosso chamado Espírito de Instituição. Espíritos de Instituição. Existem espíritos que acompanham instituições e existe um espírito da própria instituição. Entendeu? Por exemplo, exemplos, vamos dizer, Igreja da Baixa da Égua. Pronto. Então, a Igreja da Baixa da Égua, ela começou com dois membros. Uma instituição. Então, com o tempo, essa Igreja da Baixa da Égua, ela vai criando um espírito. Um espírito que pode ser acompanhado por um anjo. Porque existe diferença entre espírito e anjo, tá? Então, todos que entrarem na instituição da Igreja Baixa da Égua, ela terá que se adequar a esse espírito. Além de saber disto, eu já falei já com espíritos de templos. No caso, eu falei com espíritos de um templo que eu não conhecia. Que é o convento de São Francisco, Santo Antônio, em João Pessoa, Paraíba. Era um bispo que falava comigo. E eu perguntei, quem é você? E ele disse, eu sou o templo. Então, as coisas são vivas. Tudo no mundo espiritual é vivo. Tudo no mundo espiritual é vivo. Agora, as instituições, elas produzem espíritos. Com o tempo, forma-se um espírito. Como seria isto? Seria da seguinte forma. É como se nós estivéssemos acumulando neutrinos. E com o passar do tempo, esses neoneoneutrinos, eles passam a ter vida. Viz Maria, se bem menino. Pronto, então assim, é como a carne que tem um espírito, tudo tem um espírito. Alma vivente. Então, o espírito das instituições é assim, por exemplo. Vamos lá, a gente citou aí o exemplo da Igreja da Baixa da Égua, né? Mas pode ser também uma empresa, a empresa da Baixa da Égua, tudo é da Baixa da Égua, né? A empresa da Baixa da Égua é fundada pelo fazendeiro amigo de Giovana, né? Amigo de Giovana Salmás, que está nos assistindo, o fazendeiro Chiquinhos. Então, com o tempo, essa fazenda passa a ter um espírito, ela forma um neutrino. E esse neutrino, ela se encarrega de passar para os novos membros, conhecimento e também exigências. Ou seja, vamos falar da instituição que eu gosto muito dela, Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tem um espírito, o espírito da igreja. Então, para você entrar na instituição chamada Igreja Católica, você terá que bater de frente com o anjo dela, né? e com o espírito do grupo. É como se o grupo formasse um espírito. Entendeu? Já que a gente chama para conversar, vamos conversar, né? O que você está entendendo? Pergunte. Aí depois a gente muda de assunto, para não estar quebrando o assunto. Então, assim, tudo tem um espírito. É como se fosse a energia do urano. O urano não emite uma energia? Então, qualquer instituição emite energias. E as energias estão nos ossos. Mas, por exemplo, uma casa, ela tem um espírito dela. É como se a casa fosse viva. Então, tem casas ruins e tem casas boas. Tem casas boas que passam a ser ruins e tem casas ruins que passam a ser boas. Mas, você está entendendo, sim ou não? Então, instituições têm espírito, sim. E eles podem atacar você. Por exemplo, se você, né? Se você atacar Israel, você vai estar atacando quem? Miguel. Lascou. Então, está lascado, velho. Vai enfrentar Miguel. Você é forte, é? Ah, pois vai. Se você acha que você é forte mais do que Miguel, pode ir. Então, tem que ter cuidado. Esse povo tem um anjo. Se alguém disser, não é bíblico o espírito de instituição, não é porque você não sabia que existia. Mas que é bíblico, é. Porque Israel é uma instituição. E, sendo uma instituição, ela tem o espírito dela. E o grupo tem espírito também. O grupo, ele tem um espírito. Até Cristo falou. Não sabeis de que espírito sois? Você não sabe de que espírito você é? Então, assim, quando os discípulos viram o povo rejeitar Jesus, eles disseram, vamos orar. Eles usaram até a Bíblia, né? Como a Bíblia mostrou, para que Deus mate essas pessoas que não nos receberam. Aí Cristo olhou para eles e disse, vós não sabeis de que espírito sois? Então, nós estamos afogados em espíritos. Existe espírito de todo tipo. Espírito familiar. Está entendendo? Lembre-se que existe diferença muito grande entre espíritos e demônio. Demônio é uma coisa. Espírito é outra. Demônio é um anjo caído. E espírito? Espírito são robôs de energias. Espírito são neutrinos vivos. Então, qualquer instituição, qualquer grupo, nasce ali um espírito. Esse espírito pode ser desfeito? Pode. E pode permanecer para sempre. O rapaz que começou a namorar com a moça, já nasce um espírito. Então, quando a igreja ora, chamando Miguel para guerrear, está errado. Não, aí é outro assunto. Aí é outro assunto. Aí a ajuda dos anjos é outro assunto. A gente está falando sobre espíritos de instituição. Sobre anjo de guarda. Anjo da guarda existe. Esse espírito se forma em uma instituição. É uma engrégora energética inteligente. É vivo. É vivo. É vivo e inteligente. E ele toma forma. Forma alada. Forma rastejante. Forma de animal. Olha o que eu estou revelando para vocês, gente. Presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção no que eu estou falando. E eu provo tudo e na abriba. Tudo na abriba. Na abriba, na abriba e na abriba. Porque a bíblia é a bíblia. Está na bíblia, Chiquinho? Está na abriba. Se tiver na bíblia, a gente acredita. Se não tiver... Porque a bíblia tem muita coisa que a gente não sabe. A abriba tem muita coisa que a gente não sabe. A gente pensa que sabe. Anda com a bíblia embaixo do braço e não sabe. Então, cada instituição, ela forma um espírito. É como se fosse um CGC, um CNPJ. Né? É. Então, assim, vamos formar um grupo. O grupo Faca na Caveira. Tem um espírito. Está entendendo? E esse espírito, ele transmite dados entre os membros mais velhos e os membros mais novos. E geralmente tem um líder que esse espírito deriva. Então, o líder da igreja da Baixa da Égua é um pastor que fala assim... Aí todos os pastores, eles vão ter a tendência de falar... Por quê? Ah, isso é psicologia. Psicologia, sim, mas também é espírito. O que é espírito? É o espírito da instituição. Espírito com M minúsculo. É uma energia. E essa energia... É viva, velho. E ela toma forma de gárgula, de anjo, de alado, uma ave, um cachorro, um gato. Entendeu, menino? Por isso que cada nação é representada por um animal. Representa o espírito da nação. Exemplo. Qual é o animal dos Estados Unidos? A águia. Qual é o animal do Brasil? O papagaio. Oxi. Qual é o animal dos chineses? É o tigre. Os tigres asiáticos. Ui. Porque o espírito chinês, japonês, essas coisas, é representado por tigres. Virgem Maria. Deixa eu ver mais. Alguns países representavam muito por águia, né? Os alemães e outros países. Até Israel também por águia. Então, esse espírito de instituição... Veja a profundidade das coisas coisadas que eu estou falando, gente. Esse espírito de instituição, ele abrange o grupo. E ele ataca. Ele ataca. Se ele tiver legalidade, ele ataca. Ele é um anjo, pastor. Não, tem um anjo. Aí é outra coisa. E tem o espírito da instituição. Do jeito que a carne, que é uma instituição... A carne é um CNPJ. Jairus de Assis é um CNPJ. Ele não tem uma alma? Ele não tem um espírito? Qualquer coisa tem uma alma e tem um espírito. Uma árvore tem o espírito da árvore. Viz, Marinha. Eu estou ficando aí doido. Sim, a árvore tem um espírito. O gato tem um espírito. Você mata um gato. Você maltrata esse gato. Matou, né? Mas lá na frente vem. Porque os gatos se comunicam. Existem os espíritos dos gatos. Entendeu? O anjo da guarda pode aparecer. Por exemplo, vamos deixar bem claro. Existe o espírito da instituição. Existe o anjo da instituição. Que são os anjos da guarda. Então, você, tu, tem um espírito. Que forçou para o que Deus deu. E tem uma alma. Que é... O seu espírito humano é a alma. Espírito com E minúsculo. E tem a carne. A carne é a instituição. Então, isso é uma árvore. Isso é uma igreja. Isso é um... É um, por exemplo, um grupo. Vamos dizer... Os bandidos. Vamos dizer... Grupo dos bandidos da Baixa da Égua. Então, esse grupo bandido tem um espírito nele. Tem. Ah, é claro que se junta um anjo. Não é um anjo bom, não. Entendeu? Mas tem um treco-treco de espírito. Espírito seria neutrinos. Nós estamos afogados neles. Né? É. Então, fala até que Eva, no livro de Melquisedeque, antes de virar Eva, ela era um vento. Ela era um espírito. Ela veio do vento. É. Olha aqui. Teve um primo que matava vários gatos. Um amigo dele veio e matou ele. Só tinha 26 anos. Olha o que eu estou dizendo, gente. Eu estou falando isso ao vivo. Você pode estar assistindo depois, né? Eu estou falando ao vivo. Então, ela já entrou aqui e já falou isso. Porque o cara matou vários gatos, né? Bem, se o cara matar um gato para se proteger... Vamos dizer, o gato está querendo roubar a carne da pessoa, alguma coisa. Tudo bem, né? Mas se o cara for cruel, possa ser que o espírito dos gatos ataca. Entendeu? Você pensando desse jeito, meu amigo, você vai respeitar uma árvore, você vai respeitar um gato, um cachorro. O pastor não é proibido matar um cachorro? Bem, se o cachorro vier por lá de cima de mim, eu mato ele. Porque aí é legítimo a defesa. Mas, o cara matar um cachorrozinho velho só porque está deitado ali, só por crueldade, vai se lascar, velho. Mas é um cachorrozinho velho da rua, sim, mas ele tem uma alma nele, tem um espírito nele. Os outros cachorros vão ficar sabendo e depois a coisa vai te pegar. Então, eu sou animista. Eu acredito que tudo é vivo. Tudo é vivo. Apenas se teletransporta. Uma parede é viva, uma pedra é viva. Alô, pedra! Alô, esse é doido de pedra. Alô, pedra! Alô, 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 alô. Depende da energia. Você fala com o seu celular direto e o seu celular é uma pedra. Então, existe espírito de instituição. Se você ataca a instituição, você pode estar atacando esse espírito. Esse espírito nem é bom nem é ruim. Ele é o espírito da instituição. Vamos dizer que você faz parte de uma igreja que tem um espírito e o pastor, presidente dessa igreja odeia a criança. Então, a tendência é a igreja toda odiar a criança, entendeu? E quem gostar vai ter que sair, porque o próprio espírito vai gerar dificuldades. Seria a energia. Seria a lei do retorno. Beatriz Mendes, um cheiro em você, Beatriz. A Juliana Juli do Rio de Janeiro. Deus lhe abençoe. É, seria a lei do retorno. E a lei do retorno é só pessoas e pessoas. É, pessoas e animais, pessoas e árvore. Temos que respeitar animais e plantas. Tudo é vivo. Maria Lameirão. Exato, Maria Lameirão. Tudo é vivo. Se tudo é vivo, respeite. Você pode cortar uma árvore? Pode. Mas se precisar, se não precisar, para que cortar? Não, porque ela suja. Quem diz que a árvore suja? As folhas dela sujam. Sujeira é papel higiênico usado. Folha de árvore não é sujeira. Folha de árvore é folha de árvore. Que interessante. As plantas têm espírito, hein? E Jesus fala com as plantas. Quem tem planta, a pessoa pode falar com a planta. Né? O senhor Ney, por favor, vem cá. Vem cá, ligeiro. Eita, caba brava da boleta. Homem aqui na Paraíba fala desse jeito, tá? É porque nós é alfa. Nós é antigo. Vem cá, mulher. Eita. Ei, pega a planta mais bonitinha que você achar aí, que você botou para mim. Tem a de amenergilda ali, ó. Traga cá. É pesada? É pesada. Pega essa suculenta aqui. Sim, a... Sim. É a suculentazinha. Cadê? É. Amarando. Como é o nome disso aqui? Esse daqui é amarando. Cadê, cadê? Opa, peraí, cuidado. Minha arando. Aí, pronto. Aí, ó. Alô, suculenta, como é que vai tudo? Tudo vai bem? Não, não, que ela está cheia de filhotes. Você fala com planta? Falo. Você é doido, é? Não. Quem fala com planta é doido. Quem disse? É o pessoal que fica dizendo. Pode falar com planta, não. Pode sim. Pode? Me diga onde é que está provado que não pode falar com planta. É, Jesus falou, né? Pode falar. É. Se Deus falou, quem é para nós que não falamos? Isso aqui é para dar energia para eu, é? Pronto. Alô, suculenta, como é que vai você? Você é uma gata, suculenta. Ó, está vendo? Ela está cheia de filhotes. Está mesmo, viz? Aqui, ó. Pô, cuidado aqui, ô, maus. É aqui, ó. Os filhotes. Ah, é aqui na ponta, é? É, aqui os filhotes. Não toca, não, que ela tem ciúmes. Pronto. Ciúmes de você. Ciúmes de você. Tem outra para mostrar? A minha energuta está pesada. O jarro é grande, né? É, o jarro é grandão. É grandão, né? Pois, muito obrigado. Essa planta é aquela planta da felicidade, né? Como é o nome? Qual? Essa daqui? Hã? Não sei. Eu não vou dar essa pedida. Não é a que bota aquela rosa assim? É o lírio? Não, o lírio é essa daqui. Ah, é o lírio. É. Cadê o lírio? Não, aquele broto secou. Foi? Ah, pronto. Vai nascer outra aí. Pronto. Obrigado, viu? Então, assim. Era só isso? Só isso, meu amor. Deus te abençoe, tá? Ah, ok. Eu não vou dizer obrigado, não, porque homem não diz obrigado. Obrigado. Homem faz assim. Homem não diz obrigado, sabia? Porque o homem alfa, para que dizer obrigado? Homem alfa. É, homem alfa. É, homem alfa. É uma qualidade de homem que tem, sabe? Confia. É, homem alfa. É. Pois é. Então, preste atenção, tá? As árvores têm espíritos, aves, árvores, terra, lugares. Nós estamos afogados dentro de vidas. E essas vidas abrangem o material e o espiritual. Um planeta terra poderia ser chamado planeta vida. Né? Então, toda instituição que se forma, se forma um espírito ali, como se fosse um wi-fi comum àquela instituição. Vamos dizer, não tem aqueles grupos de zap, né? Grupo dos médicos, grupo dos pastores, grupo daquela igreja, só os pastores. Então, seria mais ou menos isso, né? É. A árvore não tem espírito. Ela tem vida. E o que é vida? Eu tenho uma irmã que não gosta de plantas. Essa irmã minha só vive doente. Hoje em dia, ela gosta de planta. E hoje é uma bênção. Até a qualidade de vida dela mudou. Existe um intercâmbio entre plantas, minerais e a pessoa, tá? É. Então, respondendo. A pergunta para ir para outro assunto é, toda instituição, seja um namoro, casamento. Mas o namoro se acabou, pastor. Sim, aquele espírito ali, ele vai ser reaproveitado e vai embora. Mas, enquanto o cara estava no beijo, beijo, meu xodá, namorando, existia um espírito ali. Era o espírito da instituição do namoro. Entendeu? Então, igrejas têm espíritos, instituições como católico, evangélico têm espírito, né? Além de anjos. Judeus têm um anjo chamado Miguel, que é quem cuida de Israel. Qualquer cara que quiser destruir Israel vai se lascar. Pode ser quem for. A não ser que também seja Juju. Então, anjos é uma coisa, espírito é outra, tá? O espírito é como se fosse um neutrino vivo. E esse neutrino é interagido. Você olha, por exemplo, uma semente. A semente está viva ou morta? Eu faço essa pergunta a você que está me assistindo. A semente está viva ou morta? A semente é um idiota? O que é uma semente? Quem é que vai me responder? Eu amo plantas, adoro falar com elas. Pode falar que elas escutam. Elas dão um bom dia porque você não escuta. As plantas falam. Então, quem é que vai me dizer o que é uma semente? A semente é viva ou é morta? A semente se mexe? A semente anda? A semente está viva. Aí me diga uma coisa, Gioneto. Obrigado, Gioneto, pela resposta. A semente é uma idiota? Não, a semente é muito sábia. A semente é um espírito de vida. Você guarda... A gente guardava milho e feijão dentro de garrafa PET. Aí não dava bicho, né? Quando a gente tira da garrafa PET e bota no chão, ela nasce. Então, ela não é idiota. Ela sabe que tem água, tem terra, então vou nascer. O que você acha que é isso? Você nunca parou para pensar? Se a semente fosse um idiota, a gente botava a semente na terra, danava água e ela... Tem que vir alguém e dizer, nasce a peste, nasce. Não. No momento que você pega a semente e abençoa ela, bota ela no chão e ela nasce, é uma inteligência, é um espírito. Então, a semente é um espírito. A semente é viva. É verdade, pastor. A semente é viva. Você come vida. O caroço de feijão que você come é vida. Né? É. Então, É um embriãozinho. É. Dentro da semente tem a vida. Dentro da semente tem uma floresta. Quantos bilhões de sementes tem dentro de uma semente? Quantos bibi? Quantos bibi? Sim. Quantos bilhões de grãos de feijão tem dentro de um grão de feijão só? Olha, isso você viaja na maionese. Uhul! Viaja na maionese. Por quê? Dentro de uma semente de uma árvore existem bilhões de árvores. Não, é porque se multiplica. Mas, galera, sim. Isso é a resposta material. Mas, como é que uma semente vira uma árvore que vira bilhões de outras sementes de outras bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e cujo homem está fazendo esse agravo à vida? O homem está tirando a semente das coisas. Isso é um agravo que os pastores não falam, os padres não falam, os espíritos não estão falando. Isso é o maior agravo à natureza viva. É tirar a semente das plantas. Vai tirar a fertilidade de mulher e de homem. Vai lascar nosso planeta. Escuta o que João Estudiaci está falando. Se eu estiver errado, possa ser que eu sou humano, eu posso ser errado. Não posso? Mas eu tenho certeza do que eu estou falando e eu tenho informações privilegiadas. A semente é um sêmen. Exato. A sementinha gera vida. Afinal, fomos gerados através de uma sementinha. Por isso o nome sêmen. Ah, é! Eita, Beatriz, hoje você está afiada. Sêmen vem de semente. A sementinha. É, é! É! Como uma semente saudável, você faz uma floresta. Como uma semente saudável, você faz uma floresta. Miguel Souza. Então, aquilo é transcendental, velho. Ei! Ei! Aquilo é transcendental, meu irmão! Como é que uma semente faz uma floresta? Da onde sai tanta coisa? É o coelho que sai de dentro da cartola, do mágico, que tira 40 coelhos de dentro de uma cartola só. E dentro de um coelho sai mil coelhos. Dentro de uma mulher sai mil pessoas. É, é! Então, é o mistério e a espiritualidade da fertilidade. A fertilidade é o principal dom que Deus deu para nós, que a gente está jogando no vaso sanitário e dando descarga. Fertilidade, a gente acha uma merda. A fertilidade é tudo. A gente só vive por causa da fertilidade. É verdade, pastor. Analisando a Bíblia, o livro de Gênesis, tudo que Deus criou em espírito se materializou. Está vendo? Ana Carla Oliveira, nascimento. Obrigado, Ana Carla. Ó! Tudo é vivo. Tudo vem do invisível e é vivo. Deus falava e tudo se criava. E tudo está interligado. Um peixe está ligado ao outro. Está tudo interligado. Um bom domingo para todos nós. A Nesil está pardinho. Pardinho. Amém. Então, espírito de instituição, a terra, ela é viva, ela é uma mulher, a terra. Embora que ela tem os dois sexos. Ela, de dezembro a julho, ela é feminina. De julho a dezembro é masculina. Veja a potência das sementes, geram vida desde o início de tudo. Desde o início de tudo. Se nós lascar as sementes, nós estamos lascados. Simplesmente isso. O diabo vai acabar com tudo. Tirou a semente, acabou a vida. Nós estamos confiando muito nos nossos laboratórios e tirando as sementes da uva, tirando a semente da melancia, tirando a semente do homem também, e acaba logo com tudo. Ninguém nasce, ninguém morre. Então, preste atenção. Tudo é vivo. Existe uma instituição, então existe um espírito. Esse espírito chama anjos conforme a sua natureza. Exemplo. O espírito de uma igreja chama anjos de Deus. Anjos, um espírito de um grupo de assaltantes chama demônios. Anjos e demônios são diferentes. Eles não são espíritos, eles são anjos. Veja aí a diferença entre espírito e anjo. Joios de Assis. Para dar uma palhinha, para quem não conhece, exemplo de anjo. Lúcifer é uma anja, ela é um anjo. Exemplo de espírito. A morte, a morte não é um anjo. A morte é um espírito. Ela não está nem aí. E os espíritos é quem alimenta os anjos. Um espírito bom alimenta os anjos bons. Um espírito mau alimenta os demônios. Então, onde tem maldição, que é um espírito mau, tem demônios. Você está entendendo? Porque os demônios vão comer o que a maldição vai fazer. E onde tem bênção, um espírito bom, vai ter anjos. Porque os anjos vão comer a energia boa que aquela bênção vai produzir. Você está entendendo? Sim ou não? Então, toda instituição, grupo, ela tem um espírito. Por isso que tem grupo que o espírito ataca mesmo. É. Pastor, o senhor é ótimo, é uma comédia. Essa comédia é... Glória a Deus. Obrigado. Ébve. Tudo na natureza tem macho e fêmea. Tudo na natureza tem macho e fêmea. Então, deu para compreender? Nós temos anjos de guarda? Temos. Pastor, como é que eu fortaleço o meu anjo de guarda? Tendo um espírito bom. Você fortalece o seu anjo de guarda. Como é que eu atraio demônios? Tendo um espírito mau. Pense em coisa ruim que você vai ficar cheio de demônio. Vai, os demônios... Como é que o urubu acha a carniça? Pelo cheiro. Então, quando temos pensamentos ruins, insistimos em ter... Porque tem pessoas que são treinadas em ter pensamentos ruins. Tudo para ela ou para ele é ruim. Então, eles vão entrar na frequência da ruindade, que é a frequência dos demônios. Nos meses que a terra é feminina, o poder da mulher aumenta. Às vezes sim, às vezes não. É um jogo muito grande que os antigos sabiam. Agora, a transição é que é forte. As mesmas coisas que acontecem no mês de agosto, acontecem no mês de dezembro. É porque o mês de dezembro é festivo. Aí as pessoas não percebem. É a mudança que gera muitos problemas. Não é que a mudança é ruim. É porque é como se fosse a criança virando adolescente. Ela fica cheia de conflitos. Quando a criança está virando adolescente, entre os 11 e 15 anos, Então, tem alguma pergunta? Maria Lameirão, o senhor não é uma comédia? O senhor é o meu pastor, uma bênção na minha vida. E você na minha vida também, Maria Lameirão. Obrigado pela companhia. Está sempre aqui conosco. Um cheiro bem grande, tá? Um dia nós se conhecemos pessoalmente. Então, tem alguma pergunta sobre isso? Existe anjo de guarda? Existe. A igreja evangélica não fala muito? Porque cada um tem sua maneira de ver Deus. A gente não pode exigir que todo mundo veja Deus igual a nós. Cada um vê Deus de uma forma. A Bíblia mesmo diz, o apóstolo Paulo, que aqui no Nordeste está o apóstolo Paulinho. Paulinho, é. O apóstolo Paulo, ele mesmo diz, nós vemos Deus em um espelho manchado. vemos Deus em partes. Mas um dia o veremos como ele é. Tá? Então, está aí a resposta. Qualquer coisa você coloca. A diferença entre espírito, demônios e espírito, Jói Lúcio de Assis. Você também pode colocar espíritos de instituições. É um estudo completo. Toda instituição tem um espírito. Esse espírito nem é bom nem é ruim. Ela é a soma dos neutrinos da instituição. E todos que fazem parte da instituição estão intimamente ligados a esse centro energético. Tá? Ok? 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 Obrigado.